Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Uzi, sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês pessoal os 5 top shaders no Minecraft, os shaders que eu acho mais bonito. E de bônus, eu vou mostrar aqui pra vocês pessoal os shaders que é muito bonito e é um dos shaders mais leve que tem no Minecraft, beleza? Pessoal, o link de download para todos os shaders serão os links oficiais deles, no caso os posts deles, estarão na descrição. E lembrando, eu vou estar colocando também o link do download na pasta com todos os shaders que eu mostrar nesse vídeo também na descrição. Porém, esse link pode ficar atualizado depois que eles atualizarem os shaders. Então se você quiser ter esses shaders que eu vou estar falando aqui no vídeo atualizado, basta você conferir os posts oficiais desses shaders que também vai estar na descrição, beleza? Então é isso aí pessoal, bora para o vídeo. Certo pessoal, o primeiro shader que eu quero mostrar aqui pra vocês é o shader Seals, beleza? O Seals é um shader bem conhecido pela galera aí que joga Minecraft, pois é um shader magnífico, gente. Ele deixa o jogo realmente bem realista. Você pode perceber aqui a água, né? A iluminação, ele tem várias versões como a maioria dos shaders. Tem versões leves, tem versões mais pesadas, enfim. Pena que os shaders em geral ele é um pouco pesado, né gente? Então assim, independentemente se ele é leve ou ultra, igual é isso aqui, vai demandar um pouquinho aí do seu computador, beleza? Vou colocar aqui times set, vou deixar aqui a noite pra vocês verem o efeito que ele adiciona aqui na tocha. Você pode ver que quando você anda com o bloco iluminoso, ele adiciona iluminação aqui, por exemplo. Você não tem que botar exatamente a tocha. Você pode ir andando com a tocha na mão e vou lá e ilumina, beleza? Olha só, olha que massa, gente. Muito bom, bora para o próximo shader. Beleza pessoal, o próximo shader que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal, é o Sealdur. Você vê que ele não adiciona tanto efeito visual igual o Seals, mas ele é um shader bem bonito, olha só. Você vê que é um pouco default Minecraft, não muda muita coisa, o céu não é tão modificado, mas você vê que adiciona sombras assim e dá um realismo um pouco interessante aqui na água. É um shader um pouco mais leve, um pouco não, bem mais leve, tipo, eu ganho quase o dobro de FPS. Em comparação com os seus ultra, né? Você pode ver aqui que a tocha também, quer ver? Barra time set, opa, 3 mil não, barra time set, 18 mil. Na parte da noite também, pessoal, ele tem esse efeito de iluminação, quando você tá segurando o bloco iluminoso, né? Aqui, ó, você bota a tocha, ó, olha que brilho, velho, olha que negócio magnífico. Muito legal mesmo, pessoal, olha só o reflexo aqui na água. Olha só, quer ver? Olha lá, olha lá, gente, que massa. Muito legal, gente. Bom, pessoal, o próximo shader é o shader BSL, só que ele tem várias versões, pra falar a verdade. Então, o link dele vai estar na descrição, então vocês podem estar baixando aí as várias versões diferentes. Mas essa aqui é a versão, se eu não me engano, 3.2 dele. Essa versão aqui é uma versão bem leve, gente, ela é incrivelmente super leve. Mas só que, o interessante dessa versão é que é o seguinte, ela adiciona um blur no visual aqui, deixa um visual meio que, aqueles embaçados, sabe? Bem interessante. E ela adiciona também, pessoal, como se fosse essas bordas de qualquer objeto meio que, com essas linhas pretas. Sei lá, dá um destaque a mais nos blocos, certo? Deixa um aspecto bem interessante. Vou estar colocando aqui a versão mais nova da BSL, pra vocês darem uma olhadinha também. Bom, gente, voltando aqui, estou com a versão mais nova da BSL shader. Vocês viram que eles tiraram aquelas linhas pretas que ficavam entre os blocos e aquele blur que adicionava. Mas tá lá no fórum, lá você pode estar baixando as várias versões, tem lá uma opção pra você poder estar vendo as versões mais antigas. Mas, pessoal, basicamente é o mesmo sistema, adiciona sombras ao jogo, troca o realismo da água. Aqui na parte da noite também, tem o mesmo esquema de que, quando você está segurando a tocha, pessoal, a tocha ilumina o local, beleza? A iluminação da tocha também, bem interessante, bem bacana mesmo, certo? Então é isso aí, gente, bora para o próximo shaders. Falei, pessoal, o shaders que eu trago pra vocês agora é o shaders Rudol Plays. O objetivo dele não é deixar o Minecraft 100% realista, mas ele acrescenta os básicos, né? Que é a sombra, movimentação nas folhas e dá um color correction bem bacana aqui no jogo, certo, gente? Infelizmente, na versão que eu estou agora, que é uma versão um pouco mais antiga, está com um bug aqui na água, vou mostrar aqui pra vocês, que deixa essas falhas aqui, ó. Mas só que eu acho que na versão nova aí do site que vocês vão estar baixando, já deve ter consertado isso, beleza? Eu não baixei a versão atual, eu estou com a versão antiga dele, mas eu acho que já deve ter arrumado isso aqui, certo? Mas, enfim, pessoal, é um shader muito legal pra você estar utilizando pra fazer construções, não é nada tão brusco, não deixa o Minecraft totalmente diferente. É uma coisa bem suave, uma coisa bem básica mesmo, mas que infelizmente também é um pouco pesado, certo? Então, pessoal, bora para os shaders bônus. Bom, pessoal, de bônus aqui pra vocês, eu quero mostrar aqui os shaders que eu sempre utilizei, pelo menos na maioria dos casos, aqui no meu canal, beleza? Lembrando, essas movimentações aqui das folhas não é dos shaders, é da textura que eu fiz, certo, gente? Mas é o seguinte, esses shaders aqui, pessoal, são os shaders mais leves que eu já vi no Minecraft. E foi esses shaders aqui que eu utilizei durante anos, não anos exatamente, mas durante meses no meu canal, pois é um shaders que funcionava e fluido no meu computador antigo, que era muito ruim. Eu colocava seus nele, ficava tipo 10 fps, agora esses shaders aqui ficavam 70, 80 fps. Cara, eu nunca achei um shaders mais leve que esse e bonito. Pra vocês, esses shaders aqui é bonito, olha só. Ele acrescenta o básico, lógico que vocês podem ver que a sombra não vai até lá. Pra poder renderizar a sombra, é apenas em curta distância, por isso que esses shaders aqui é leve, olha só. Quer ver, olha lá, ali não tem sombra, mas se você vai chegando perto, ele renderiza a sombra, por isso que esses shaders aqui, pessoal, é leve. Infelizmente, eu não tenho o nome desses shaders, eu não sei o nome desses shaders, eu baixei ele sem nome. Então, vai estar com um nome aí, um nome que eu modifiquei pra vocês poderem reconhecer que shaders é esse. Mas, pessoal, é um shaders bem leve mesmo, que vale a pena. Pra você que tem computador ruim, baixa esses shaders aqui, eu não prometo que vai funcionar em todos os computadores. Mas no meu computador antigo que era ruim, funcionava. Eu garanto pra vocês que funcionava, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aí o seu gostei, que me ajuda bastante, pessoal. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal pra poder ficar ligado dentro de mais outros vídeos, certo, gente? Pessoal, deixe o seu comentário, pois a sua sugestão é bem importante e deixe também o seu gostei, pois o seu feedback me ajuda aqui no meu canal, ajuda a divulgar os vídeos. E eu fico sabendo ainda se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, certo, gente? Então é isso, pessoal. Valeu, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho